Música Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a Dona Maria Estela Esplendore. Ela que foi atriz e modelo e hoje é missionária, Hare Krishna. Veio a Caxias do Sul lançar o livro Zri Esplendore, uma história de vida, um perfil biográfico da vida dela. Indo de uma vida de glamour para um perfil espiritual e missionário. É uma honra tê-la conosco. Prazer é todo meu, muito obrigada pela oportunidade. Hare Krishna. A senhora então acabou de fazer esse lançamento aqui em Caxias do Sul na livraria do Arco da Velha. E para mim foi muito interessante fazer essa visita a um período histórico que eu não vivenciei, digamos assim. Alguns personagens evidentemente conhecia de nome, outros me familiarizei, a partir da sua própria história. E eu gostaria de começar a partir de uma síntese que eu tentei fazer aqui na abertura. Por que sair de uma vida glamourosa que muitas pessoas às vezes perseguem, para então se dedicar a uma prática totalmente espiritual no movimento Hare Krishna? Bom, eu acho assim que eu comecei muito cedo, aos 16 anos. Eu me tornei realmente a primeira top model, genifi, menina, moça no Brasil. E isso me deu uma certa popularidade que não era o meu objetivo de vida. E na verdade, eu acho que desde muito cedo eu tinha perguntas assim básicas. Por que nasci? Por que vou morrer? Por que um nasce bonito, um feio, um inteligente, um não? Então essas perguntas sempre me levaram a diferentes caminhos religiosos. E foi por isso que quando eu encontrei o movimento para a consciência de Krishna, que nós estudamos os Vedas, as escrituras mais antigas do planeta, eu decidi realmente me dedicar a esse conhecimento. Vamos tentar recuperar boa parte do período, pelo menos o período auro da tua carreira, como atriz e modelo. Nós estamos falando de fins dos anos 50 e principalmente a década de 60 no Brasil. O seu início, digamos assim, na vida pública ou como celebridade, se dá, como queiram, se dá a partir do casamento com o Denner Pamplona, um famoso estilista, se nós usarmos um termo de hoje. Mesmo na época se usaria costureiro, figurinista. Mas enfim, a partir disso a senhora ganha uma grande projeção. Eu gostaria que a senhora recuperasse bastante desse momento, principalmente para aquelas pessoas que não vivenciaram isso ou para aqueles que têm uma lembrança muito remota disso. Então, eram os anos dourados, como o Santos é mencionado. Foi uma década de muito glamour, uma década onde o mundo não era globalizado. Então, tudo o que acontecia aqui era vivenciado com bastante intensidade. Então, a fama, ela tinha uma outra dimensão do que hoje existem... Muitas pessoas aparecem, mas naquela época era uma época em que, por exemplo, São Paulo, que foi onde eu nasci e onde eu vivenciei essa história, era uma grande província. E nós tínhamos o quê? Três canais de televisão, que era, na época, a TV Celsius, a Record, a TV Tupi, era isso. Revista existiam três, Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos, Jornal era o Estadão. Então, quer dizer, era uma grande província, porque era uma cidade grande, de um porte importante, claro. E o Brasil também era tudo em branco e preto, mas foi uma época realmente de muito glamour. O Pelé no auge da carreira dele. Então, foi uma época que quem vivenciou tem saudades. Não no sentido de saudosismo, mas na época existia uma certa segurança, uma certa tranquilidade. O trânsito era completamente diferente. O glamour das mulheres que se vestiam ainda com luvas e bolsas. Essas coisas que a gente, quando pesquisa, vê, né, de uma fase, nós estamos falando de 50 anos atrás. Então, o Brasil teve, assim, também essa participação na história mundial, né, que foi uma beleza. Depois, com as décadas que vieram vindo, 70, 80, mesmo a moda, né, o Daniel Tamplona de Abreu foi o primeiro figurinista considerado que trouxe, que criou a moda no Brasil. Depois vieram outros, como Ronaldo, Esper e outros mais, Clodovil. Mas o Denner foi o pioneiro. Quer dizer, ele começou a fazer com que as mulheres que se vestiam na França, na Europa, na Itália, começassem realmente a valorizar os tecidos e também os desenhos feitos aqui, não é? Então, foi uma época, assim, muito bonita, de muito glamour. Como é que foi, e nós vamos mostrar algumas das imagens no livro, a propósito disso, nós temos aqui um retrato que a senhora ganhou de aniversário do Di Cavalcante, conhecido pintor da história da arte brasileira. O quadro aqui, Di Cavalcante, de 1967. Ele fez o seu retrato e ele presenteou naquele período. Aqui temos a Mauri Júnior, conhecida, comunicadora, no meio de festas, eventos, celebridades. E ele faz aqui a orelha do livro, digamos assim, tentando lembrar como é que vocês conviviam nas festas, festas desse período ao qual estamos fazendo menção. E aí depois há uma aproximação sua com o próprio rei da música, conhecidíssimo cantor, Roberto Carlos, dentre tantos outros personagens. Antes de começar a esmiuçar, pelo menos, alguns desses grandes nomes, como é que se dava a convivência de forma tão repentina? A senhora começa a citar aqui no decorrer do livro, inclusive detalhes como assim, fui para tal lugar com o carro do fulano de tal e seu chofer, ou com o meu carro e o meu chofer. Fiz determinado trajeto de jatinho. Fui para o bar, não sei o quê, e tomei tal bebida. Isso é muito explorado aqui de uma forma, não exagerada, mas é explorado no sentido das pessoas terem noção do quanto era glamouroso aquele cenário. Então, na verdade, o objetivo do meu livro foi justamente mostrar a minha transição dessa época de glamour, onde realmente eu tive uma vida bastante privilegiada para a opção, de um certo momento, abandonar isso, entre aspas, e me dedicar mais a uma vida espiritual, que foi o que eu fiz aos 33 anos, quando eu fui iniciada espiritualmente. Então, foi uma vida bastante rápida nesse sentido, porque eu comecei com 16 anos, eu fui convidada por uma amiga, aliás, pela mãe de uma amiga minha, que ela trabalhava com o Denner, ela divulgava o Denner na época, para fazer um desfile que o Denner buscava uma menina mais jovem, que na época nem existiam modelos, o nome era Maniquim, esse nome modelo nem existia. E existia, sim, um grupo de modelos, que era da Ródia, na época, que eram únicos modelos do Brasil, e mais umas três ou quatro, que eram estrangeiras, mas não existia essa facilidade. Então, ela disse, você tem um perfil que o Denner está buscando, uma menina mais jovem, ele tem uns modelos que ele quer apresentar nesse desfile dele, e os desfiles, assim, paravam em São Paulo, porque ele tinha o ateliê dele na Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais importantes de São Paulo, eram na época, né? Então, eu fui convidada e o próprio Denner me treinou, e eu fui, estreei nesse desfile outono-inverno. E daí, então, a minha vida foi, se tornou, não foi uma coisa que eu buscava, mas como ele me pediu em casamento, e logo nós nos casamos, minha vida se tornou uma vida pública. E não era exatamente o que eu buscava, né? Embora tivesse todo esse glamour que você citou, que está no livro, que eu tivesse, assim, amigos como embaixadores, a própria Maria Tereza Goulart, e, enfim, artistas, todos, até o próprio Caetano, a primeira capa do LP dele foi feita lá em casa. Roberto Carlos frequentava a nossa casa. Poetas como Guilherme de Almeida. Então, a nossa casa era, assim, uma embaixada do Brasil dentro do Brasil. Nós tínhamos, assim, uma vida extremamente social, né? Então, isso, na verdade, não era o que eu buscava. Eu apenas casei com um homem que eu gostei, mas aí o ritmo da vida não era esse que eu queria. Então, isso me levou, realmente, a querer achar alguma coisa que pudesse acrescentar o meu objetivo de vida, que era saber, realmente, a importância da vida, por que eu nasci, por que um dia vou ter que morrer. Então, isso que me levou nessa busca e nessa transição. Então, eu conto várias passagens, como você disse, de fatos que, talvez, para outras pessoas tivessem um valor até hoje. Mas que, na minha história, isso não teve tanto peso. E por isso mesmo que, aos 33 anos, eu decidi ser iniciada espiritualmente. Então, segui uma vida pelo mundo afora, onde eu me tornei missionária. Eu ainda queria explorar, principalmente nesse período, a sua relação com o cantor Roberto Carlos, que é dedicado uma passagem relativamente significativa no decorrer do livro. Vocês tiveram algumas relações e há, inclusive, uma suspeita de que a sua filha seria ou não filha dele, com ele, digamos assim. E vocês não vão muito atrás. Isso não é esclarecido, mas fica no ar, essa dúvida no decorrer do livro. E eu gostaria que a senhora lembrasse, então, fatores positivos e negativos dessa relação com o cantor Roberto Carlos, que é citada de uma forma até divertida aqui. Tem um ponto do livro que a senhora fala que, num dos encontros que vocês tiveram na casa dele, a senhora se lembra de pegar uma banana na fruteira e sai da casa dele comendo uma fruta. E se torna engraçado no decorrer do livro, algumas passagens dessas. Eu gostaria que, a partir disso, a senhora lembrasse como é que foi e por que não houve, tanto da sua parte quanto da sua filha, o interesse definitivo de esclarecer isso, essa suposta paternidade. Então, eu até quero deixar claro que eu cito essa passagem na minha autobiografia, porque eu acho assim, a vida da gente é como um bolo com diferentes fatias, umas tem mais morango, outras tem mais centilí. E você não pode contar uma história se você não puser todas essas fatias, todos esses pedaços da sua vida. Fora de contexto. É, não podia não falar. E esse assunto foi trazido a público, na verdade, pelo Carlos Imperial, num livro que ele escreveu, onde ele dizia que o cantor Roberto Carlos tinha confessado a ele que minha filha era filha dele. E, na época, eu já era Hare Krishna, morava numa fazenda, inclusive, na Flórida. Fui procurada pelo Jornal do Brasil, pelo Globo, etc. E não quis falar sobre o assunto, porque eu não achava que já não tinha mais nenhuma importância. Mas, quando eu escrevi o livro, eu achei que eu deveria contar a história real, porque esse livro, inclusive, eu dedico ao meu mestre espiritual. Então, eu quis contar exatamente com a veracidade que aconteceu. Claro. E, realmente, aconteceu. Nós tivemos um romance, um romance que não foi tão longo assim, mas que haveria a possibilidade de que ele pudesse vir a ser o pai da minha filha, como ele mesmo afirmou para o Carlos Imperial. Então, foi isso que aconteceu. Só que, quando o livro foi lançado em São Paulo, foi muito explorado pela imprensa, justamente, essa fatia do bolo, da história da minha vida. Mas, eu acho que não tem tanta relevância hoje, porque, na verdade, o objetivo do meu livro é contar todas essas passagens engraçadas ou não, do meu caminhar para essa vida espiritual. E, por que a sua filha não teve o interesse de ir mais a fundo nisso? Porque, realmente, não tem tanta importância, assim. Foi uma coisa que... Eu não digo, eu não exploro isso pelo fato de ser o Roberto Carlos, pelo fato de ela, finalmente, saber quem teria sido o pai dela, ainda que o Denner já tenha morrido. É, bom, aí já é um problema dela. Sim, sim. A gente teria que perguntar para ela. Não, ok, mas da sua parte também. É. Porque, ah, aquele interesse. Bom, na verdade, assim, a história houve, foi pública, né? Não foi uma história que ficou, né, assim, entre nós. Então, quando eu cito no livro, eu cito como um esclarecimento da minha parte. Foi o momento que eu tive de contar a história, como ela aconteceu. Porque depois houve muita especulação. Foi assim, foi assado, ele quis, ela não quis, enfim. E a minha filha, ela só pode te responder ela mesma. Por que que ela não quis continuar com isso? Claro. Eu acho que talvez porque ela preferiu, nessas alturas, né, ela já está com 50 anos, quando, na verdade, agora eu escrevi o livro, e que teria se tido a oportunidade de esclarecer publicamente, eu acho que não houve interesse nem dela, nem dele. E como muitos anos se passaram, ela disse, olha, é melhor deixar assim, porque isso não é importante nem na minha vida e nem na dela hoje. Mas então há esse entendimento familiar, foi nesse sentido que eu perguntei. Foi, um entendimento familiar, sim. A senhora, como mãe, também vai se preocupar nesse sentido, de uma forma ou de outra, se fosse tão importante para ela. Foi nesse sentido que eu perguntei. Sim, sim, foi isso. Na verdade, pelo fato dele ser o cantor Roberto Gartos, não tem nenhuma relevância. Claro, é no sentido daquela descoberta mesmo. É, daquela descoberta. Mas a história ficou assim, enfim, é só uma passagem. Aqui eu marquei algumas passagens do livro e a nossa produção está mostrando, por exemplo, aqui uma capa bastante emblemática. É vista a gente, fatos e fotos. A senhora é o Denner aqui, com traje de casamento. Logo mais adiante, um retrato muito legal. Aqui é a família mesmo. A senhora é o Denner, o Frederico Augusto, que depois veio a falecer em 93. E a Maria Leopoldina, da qual estávamos falando. Então, o seu casal de filhos. Aqui a família toda montada. E já na parte final do livro, agora, as fotos Hare Krishna. Com sinais, a devida identificação, que daí a senhora vai explicar. Essa foto aqui mostra bem, quase como uma maquiagem, mas para além de uma maquiagem, é uma identificação pessoal mesma, no ambiente Hare Krishna. Então, agora, vamos para a parte que, digamos, identifica mais nos dias atuais. A senhora já explicou da ansiedade por uma descoberta de como seria, sei lá, alguns sentidos da vida. A gente nunca vai descobrir exatamente, mas a senhora abraçou esse esforço mais forte a partir do ingresso no movimento Hare Krishna. Como é que tem sido essa busca constante? A lembrança mais remota que eu tenho são aquelas buscas do Raul Seixas, lá, tipo, Gita. Aquela situação toda que a gente vai lembrar lá, os caminhos que ele fez com o Paulo Coelho, Santiago de Compostela. Então, por aí, eu vou dando para a senhora as impressões bem remotas que eu tenho. Agora, deixo que a senhora explique, de fato, como é que funciona. Então, inclusive, essa palestra que eu tive a oportunidade de dar ontem, no nosso centro cultural daqui, eu falei sobre isso mesmo, sobre a prática e os efeitos. da consciência de Krishna, né? Então, pelo menos, você, com essa prática, você se torna uma pessoa melhor. O que é Krishna, de fato? Na verdade, o nome Krishna seria a suprema personalidade de Deus, né? Krishna significa o todo atrativo, essa palavra em sânscrito. Então, seria a pessoa que tem toda a beleza, fama, poder, inteligência e renúncia. Então, Krishna. Depois, tem o Hare, que nós cantamos o mantra Hare Krishna, que todos já devem ter ouvido popularmente a gente cantando na rua. Sim, músicas também, né? Que é Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A combinação de três palavrinhas que são repetidas 16 vezes e cada uma dessas palavras significam Krishna, o todo atrativo. Hare, a inconcebível energia do Senhor. Irama, o reservatório de todo o prazer. Então, o que o movimento Hare Krishna e o que me levou nesses 35 anos que eu pratico? Me levou exatamente ao reservatório de todo o prazer. Porque na vida nós estamos procurando o quê? Prazer, felicidade. Então, no mundo material, como a gente agora vai voltar um pouco até para a minha história, eu tive tudo, eu tive tudo que uma menina poderia querer de bandeja. Fama, beleza, riqueza, tudo. Mas o prazer é muito efêmero, quer dizer, você não tem esse prazer constantemente. E a gente pode ver que ninguém é bonito, rico, feliz, bem realizado, porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas no plano espiritual, você pode alcançar dentro da autorealização. Na verdade, o que o movimento Hare Krishna te traz? Ele te traz o processo da autorealização. Você entender realmente quem é você, quem é Deus e qual é o seu relacionamento eterno com Ele. Entende? Porque na verdade, essa vida, a qualquer momento ela pode ser interrompida. Não importa quanto você é jovem, quanta saúde você tem, ninguém sabe quem é que vai embora primeiro. É sempre uma surpresa. Então, essa realização de que você pode estar preparado para que nesse último momento, você esteja completamente seguro de que você realmente é uma alma espiritual, é a perfeição da vida. Porque é o momento mais importante da vida, é o momento que você morre. Esse é o momento mais importante. Então, o movimento Hare Krishna, ele te dá as ferramentas, a ferramenta, para você poder desenvolver essa felicidade constante e viver o seu personagem. Porque na verdade, por que eu nasci Maristério Esplendorio? Por que você nasceu Fábio? Por que aquele nasceu aquele, aquele outro? Por uma questão de vidas passadas. Então, nós temos um karma. O que seria karma? Ação e reação. Então, ninguém é coitado. Todos nós temos uma vida devido às nossas atitudes de vidas passadas ou até dessa vida mesmo. Então, esse é o objetivo da consciência de Krishna. Que você possa realmente, na prática, alcançar a autorealização agora. E no livro fica bastante claro que não quer dizer que a senhora não aproveitasse ou não... O momento. Ou até era feliz, possivelmente, naqueles momentos. Mas fica um tom de angústia, de incômodo. Ou principalmente, acho que o termo mais adequado seria cansaço. Então, a senhora, na faixa dos 30 anos, migra para um outro estilo de vida, muito em busca de se livrar desse cansaço. De resposta. Se eu estou me apropriando adequadamente. Claro, de resposta, evidentemente. E como é que funciona do ponto de vista material? Porque a senhora veio de uma família razoavelmente estabelecida, teve boas condições e tal. Como é que funciona do ponto de vista material? Vocês renunciam a patrimônios ou coisas do tipo, quase como voto de pobreza, às vezes, como se fala em religião? Ou não tem isso? Como é que é a relação material nesse processo? Pelo menos o seu, do ponto de vista de missionária. Que já é uma categoria razoável. A senhora dedica a sua vida a difundir um movimento espiritual. Então, a verdadeira renúncia é você usar o que você tem para Deus. Ou seja, para até levar esse conhecimento a outras pessoas. Porque se você está saudável, se você encontrou um tratamento bom para a sua doença, você está vendo uma outra pessoa que não está achando essa ferramenta, a coisa mais importante é você ajudar essa pessoa. Não é? E não falar, ah, dane-se. Então, dentro do movimento Hare Krishna, nós fazemos isso. A renúncia é você usar o que você tem justamente para Deus. Nós temos, no caso aqui, George Harrison. George Harrison foi um Hare Krishna. Ele era um devócio de Krishna. Quando ele conheceu Shila Prabhupada, que foi quem trouxe esse conhecimento aqui para o ocidente, ele quis renunciar a tudo e Prabhupada falou, não, não é por aí. A verdadeira renúncia é você usar a sua fama, é você usar o seu talento para divulgar. Então, ele fez aquela música lindis, que é My Sweet Lord Hare Krishna. Assim como o Ford, o herdeiro, um dos herdeiros da marca Ford, que hoje tem o nome espiritual de Ambariksha. Ele tem uma grande fatia da Ford no mundo inteiro e ele usa toda essa fortuna dele, ele vive de uma forma simples, porém não miserável. Porque, na verdade, a renúncia não é você, então eu vou sair rasgado e agora renunciei tudo porque eu sou espiritualista. Não, não é por aí. É você ter uma vida limpa, casta, digna, se vestir de uma forma apresentável, usar aquilo que veio com você no seu karma. Então, se você nasceu numa família de bens, você vai usar os seus bens para poder divulgar isso. Então, o que o Ford faz? Ele tem Maya, porque é uma parte muito bonita da Índia, onde ele está construindo uma cidade, onde muitos peregrinos vão e ele mora em Gainesville e tudo mais. Então, nós temos muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, que vêm de famílias bastante opulentas e que também são Hare Krishna. Então, a verdadeira renúncia é isso, é você poder usar aquilo que você tem, entender o propósito da vida. Porque eu acho que o mais importante é que todo mundo, de uma forma ou de outra, se pergunta, né, o ser humano, por que eu nasci e por que eu vou morrer. Eu acho que isso é básico, né, porque a gente tem que perguntar, senão a gente vai ter uma vidinha meia de um gatinho, de um cachorrinho. E nunca vai saber a resposta totalizante, digamos assim. Bom, na verdade, você pode entender, porque dentro dos Vedas você estuda todos os temas que existem no mundo, inclusive a astrologia, que a astrologia te traz o quê? A carta astrológica. Por que você nasceu com esses planetas aqui e ali? Por que às vezes uma pessoa batalha, batalha, batalha e não consegue, e não consegue ir para frente? Por que uma pessoa não faz nada e de repente se torna famosa? Aliás, isso é um meu caso, porque eu nunca procurei ser famosa e de repente me tornei famosa, bambum. Nunca quis ser Miss, nunca quis ser isso, nem não. Então, a gente tem que entender que existe sim um karma, porque Deus não é injusto. Ele não vai dar para uma coisa e vai tirar do outro outra coisa. Então, quando você começa realmente a querer entender, tudo vai do desejo. Se você tem desejo de tocar piano, você vai lá, estuda oito horas por dia e tudo mais. Se você quer ter uma vida espiritual, você vai atrás, você busca em diferentes linhas, porque Deus é muito grande para viver em uma religião só. Nós não somos assim, só o Hare Krishna. Toda religião é boa desde que você siga a lei de Deus. No catolicismo, na cicatólica apostólica romana, nós temos dez mandamentos que, infelizmente, foram muito mudados com o Novo Testamento. Quando o homem começa a dar a opinião dele dentro daquilo que Deus falou, ele já está mudando o que Deus falou. Nós temos o não matarás. O não matarás ficou, bom, é não matar um outro, que, aliás, hoje em dia até isso se faz. Porém, o não matarás era não matarás nada, nem uma barata ninguém. Porque ninguém pode fazer uma barata, só Deus. Se o pessoal pensa matar, não põe o giz do homicídio. Não é. Então, se você pegar os dez mandamentos, se você for um bom católico, com certeza você vai ter um autoconhecimento. Se for um bom, sei lá, evangélico, o que você quiser. Então, não é esse o ponto. Porém, os Vedas são as primeiras escrituras do planeta. O sânscrito foi a primeira escritura compilada no planeta. Então, é realmente a escritura mais antiga. Então, eu sempre dou esse exemplo. Você pode ir daqui para São Paulo de diferentes maneiras, de bicicleta, de moto, de carro, de avião, de jato. Depende. O Hare Krishna, o movimento da consciência de Krishna, ele te dá a opção de sair de jato. Ou seja, Por quê? Porque as ferramentas são genuínas. Os Vedas não foram alterados. Eles foram preservados. Então, isso é o movimento Hare Krishna. A nossa produção faz nada. Nós estamos um pouquinho além do tempo. Eu não quis interromper o seu raciocínio. Acho que fechamos bem e de acordo com o tom do livro. Começa em formato bastante glamouroso, festas, luxo, e termina com muita simplicidade e uma provocação ao leitor para que também busque o seu autoconhecimento espiritual. E eu acho que esse foi o tom da entrevista também, nesse ritmo. Eu quero lhe agradecer imensamente. Foi um privilégio. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de passar. Eu vou ter que ler porque eu não sou daqui. Fica à vontade. O endereço, alguém que queira ir, aqui é Espaço e Companhia, na rua 20 de setembro, 1102, primeiro, terceiro e último domingo do mês, às 19 horas. Temos uma programação gratuita. E no Facebook, estamos como ISCOM, com K, antes, acho que dá para mostrar o vídeo. Vai estar passando aqui no nosso GC. No Sul, isso. Então, por favor, fique à vontade de ir a um programa nosso e ouvir um pouquinho mais sobre a consciência de Krishna. Eu agradeço muito pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, então. Hare Krishna. Então, fica essa dica de leitura. Nós tratamos aqui de Ziri Esplendori, uma história de vida. A Maria Estela Esplendori, que foi atriz e modelo e hoje é uma missionária Hare Krishna. E também é uma provocação de autoconhecimento espiritual. Como sempre, também convidamos a todos que continuem a acompanhar a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho